Aqui tá voando, se marcar quebra o recorte de gols numa edição do torneio. E você vai ver tudo isso ao vivo, exclusivo aqui na tela da EA Sports. Vamos nessa, a partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Eu sou o Gustavo Villani, como sempre, ao meu lado, bom amigo, Caio Ribeiro. Hoje, segunda partida, vale-vaga, oitava de final da Comebol Sul-Americana. A atmosfera aqui no estádio é de bastante expectativa, nem poderia ser diferente, Caio. Hoje é dia de mata-mata, de jogo decisivo. Agora é a vez dos mandantes contarem com a torcida pra buscar essa virada. A tarefa não vai ser fácil, tem que tirar uma diferença grande. Mas isso é a garantia de um grande jogo. A tarefa não vai ser para ver. A tarefa não vai ser deixada com a torcida pra buscar essa virada. Caio, divide com a gente, pra quem viveu tantos anos no futebol. Quer dizer então que não é só treinar e jogar, tem pré-jogo, descanso e etc e tal? Perfeito, tem a parte da fisioterapia, da fisiologia do esporte, da nutrição. São vários profissionais que muitas vezes não aparecem pro torcedor, mas que são fundamentais na preparação do atleta. É impossível falar da história recente do Santos sem falar do Neymar. 138 gols com essa camisa, entrou na lista dos 15 maiores artilheiros históricos do clube, Caio. Ele estreou no time de cima do Santos em 2009, quando ainda tinha 17 anos. E ficou até 2013, quando acabou sendo negociado com o Barcelona. É um belo número de gols por uma passagem de só 4 anos. Toca, defesa, corta. Toca, defesa, corta. Defendeu, sensacional, parece inalcançável. O goleiro vai buscar. Vem o escanteio, bola cruzada na área. Saiu pela linha de fundo, teve desvio. Escanteio. Bate, manda para a área. Afasta, repiu o escanteio. Pressiona uma defesa. Já recupera uma bola. No mano a mano, para fazer. Gol do Santos. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto desse ano. O gol começa com esse cochilo daí. Bateram a carteira dele e fizeram o gol. Coisa de juvenil, Vilani. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Lançamento pelo alto, perigoso. No travessão, está em jogo ainda. Não dá para reclamar da finalização não, Vilani. Ele com certeza está se cobrando por ter tirado tanto do goleiro e acertado a trave. Pode fazer, atenção. Gol. De novo. Já vai. Volta aqui. Está cedo. Que gol é esse, Caio? Golaço, Vilani. Ele foi para a jogada individual e teve toda a tranquilidade para mandar para o fundo do gol. E o Esporte se informa. 2 a 0 no placar. Cara a cara para fazer. Perigo ainda para a defesa. Gol. O segundo no jogo está bem demais. A bola se ofereceu. O gol estava vazio. Aí ficou tudo fácil demais para meter para dentro. Vai pintando o goleiro. Na 3 a 0. 3 a 0. Toque errado. Devolve a bola. Segue conduzindo no ataque. Olha só o gol. Gol. De novo. O terceiro no jogo. O terceiro no jogo. Claro que é dar em gol. Não perca a conta. Goleada. 4 a 0. Vai carregando no ataque. Dá para bater. Gol. 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 Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento para trás. E olha. A marcação estava em cima. Mas ele encontrou o espaço e fez o gol. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. 5 a 0. Massacre em campo. Dá para cruzar. Gol. É do Peixe. É do Santo. O Peixe construiu bem a jogada. E a finalização foi ainda melhor. É caixa. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Sai o cruzamento para a área na medida. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme para o gol. 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 Alguém anotou a placa. 6 a 0. Liso passar no sabonete do menino. Defendeu. Olha a sobra. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. E recuperou no ataque. Que passe a tensão. Manda a bola. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto